E aí galera, eu sou a Gisele, líder empreendedora do Grupo Esmeralda, sou da cidade americana e estado de São Paulo, e se você quiser comprar, cadastrar, fale comigo, envio pra todo o Brasil, gente, pagou frete, vai pra onde quiser, né, onde tiver correio, onde o correio chega, a gente envia, né, e hoje, né, vim mostrar o kit da Costela de Adão pra vocês, mas antes, olha só, meu nome é Gisele, como eu já falei, sou a linda empreendedora, né, tenho canal do YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem site de vendas, então se você quiser participar, e é só dar um oi pra Gino, meu número, 19, 9, 6, 7, 8, 8, 5, 4, e você vai participar, tá bom? Hoje eu vim mostrar esse kit feio, olha gente, esse kit aqui, que coisa mais linda, esse Costela de Adão, essas peças eu super curti, sério, essas aqui eu gostei bastante, a Jarra eu tô olhando pra ela, pra ver ainda se eu gosto dela, a gente tá ainda namorando, não é que eu não gostei, mas não é uma peça que eu, assim, eu compraria, tipo, eu olho e falo assim, o que era pra mim, tipo, aquele kit floral, eu tô pensando, hum, lá em casa, hein, hum, tô olhando pra ele, a gente tá namorando, não sei se a gente vai casar ou não, vamos ver, mas... Tá bom, vamos, vamos, corta Gino, então eu tenho aqui, olha, a tigelinha mágica de 550ml, tá, então tigela toque mágico, 550ml, fecha com toque no meio aqui, toque mágico, até por isso, e tem a de 4.3 litros também, gente, olha que peça mais linda essa travessa toque mágico, essa tigela toque mágico é show, 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 show de bola, linda, né, perfeito, então tigela toque mágico, né, o kitzinho, 31,90, 74,90, e aí, e aí que você tem também os copos, tá, o copo é esse aqui, ele não vem com tampa, tá, o copo, gente, ele é de 350ml, tá bom, se você comprar um copo, 27,90, se você compra quatro copos, 21,90 cada, se você leva seis copos, sai por 18,90 cada, tá bom, vale super a pena, a gente tem também aqui quem, tem aqui a jarra, tá, então aqui a jarra costela de aldão, 2 litros, de 109,90 por 74,90, eu amei essa estampa dela, essa estampa dela eu achei muito, ficou muito viva nessa cor, muito bacana mesmo, olha que linda, a tampa dela é verde, né, então dá esse degradê de cores aqui do verde em si, e também temos os pratos, prato, gente, a mesma história do Copen, comprou um prato, 31,90, comprou quatro pratos, 23,90 cada, tá, então olha só que lindo aqui os pratos, pra fazer, pra servir, né, eu acho eles bem bacana, muito bonito, minha mãe tem desses aqui na cor da amarela, que veio um tempo atrás, ela gosta bastante, e aí tem também, pra finalizar, nossa amiga Big Cake, vocês já viram, ela já não é tão, né, novidade aí pra vocês, mas a Big Cake tá saindo a 129,90, e essa é a hora, né, gente, sabe qual que é o valor dela? 174,90 reais, ela tá sendo vendida a 129,90, então tá no preço promocional, então aproveitem, né, o kit tá muito bonito, é um kit maravilhoso pra se presentear, às vezes quem tem casamento tá vindo por aí, quem quer dar um presente pra mãe também, ai, mas minha mãe não quer ganhar coisa de casa, gente, dá dois, dá um pra casa, que eu sei que ela vai ficar contente, dá um presente pra ela, que ela vai ficar mais contente ainda, não é? Fala a verdade se não é, né, mãe mesmo, ela ama, o que eu dou pra ela fica assim, ih, 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 então, gente, é isso, ó, um beijo pra vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, se curtiu, curta, 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 curta nosso vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e tchau, tchau, fui!